Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta aí. Aprenda a colocar limites. Você pode até ser bom para todo mundo, mas ponha limites naquilo que as pessoas querem que você faça. Ponha limite no que você está fazendo para as pessoas. Não faça tudo o que elas querem, porque a maioria das pessoas vão aproveitar da sua bondade para fazer você ficar escravos dela. Fulano, faz isso. Fulano, faz aquilo. Fulano, estou precisando de tanto. Fulano, você pode fazer isso para mim hoje. É sempre assim, não é verdade? Então, mas nem sempre a gente pode ficar disponível para as pessoas. Porque você também tem a sua vida. Está certo. Deus abençoa quem ajuda. Deus vai te abençoar muito. Você ajudando a vida de quem precisa. Mas você também tem que entender que você tem a sua vida e ela tem que ser vivida. Ela tem que ser do jeito que você quer. E não do jeito que as pessoas pensam que tem que ser para você. Então, sempre que alguém vier te pedir alguma coisa, pode até fazer, meu amigo. Mas não faça todo dia. Não fique aí escravo de certas pessoas, porque a maioria vai querer aproveitar de você. Principalmente quando você estiver bem financeiramente, quando você estiver bem, que você puder dar aquela condição para as pessoas, você me entende? Porque tem muitos que estão do seu lado também, somente quando você tem para oferecer. E é nesse momento que elas irão aproveitar da sua bondade, que elas vão fazer você gastar até todo o seu dinheiro ajudando elas. Então, infelizmente, para essas pessoas, você tem que estar indisponível. Você tem que aprender a dizer, não, não, não posso, não, não vou fazer, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. E assim, pode ficar tranquilo. Deus não vai te castigar. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer aquilo. Eu sei que a maioria vai te amaldiçoar, porque você não está fazendo mais isso, não está fazendo mais aquilo. Mas Deus irá entender o seu lado e Deus sabe do seu coração. Então, fique tranquilo e faça aquilo que está no seu coração. Novamente, não esteja 100% disponível para essas pessoas, porque elas vão querer sempre aproveitar da sua bondade para ter até aquilo que elas nunca tiveram na vida. É, quando a gente tem condição, é assim. Você pode ajudar e as pessoas querem aproveitar da sua bondade e querem fazer você ficar preso a elas. E você não pode ser assim, viu? Deus vai te abençoar. Você pode ajudar todos ao seu redor. Mas não seja bobo, seja esperto, porque muitos vão querer aproveitar de você pensando que você é bobo, que você é assim, que você é assado. Então, esteja esperto com essas pessoas que estão do seu lado. No mais, Deus abençoará grandemente a sua vida. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até amanhã, se Deus quiser. Às 8 horas da manhã, ok? Não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.